Mas aqui neste elemento, mas pronto, simmetra não é grande coisa, há muito espaço de atacar. Ah, esse não quer nada comigo, não me deixas jogar hoje. Fica bom que a pessoa escolha. Oi, oh Metal, vais debaixo ou não atacar? O que é que queres ir debaixo? Não, opa, só que até segurares o carro, debaixo não faz grande coisa. Principalmente sem um escudo, mas tu, opa, tu é que sabes. Mas eu posso ir... Posso ir de escudo? Onde? Não é assim para frente. Esse fico não causou nenhum humor. Ah, eu estou a falhar os nomes. Felipe, olha que eu vou estar mais com o Metal. Tá bem, tá bem. Se precisar de cura, vou recolher, exatamente. Tony e Mac ando contigo, vai um bocadinho de curas também. Tony e Mac, o que eu me cura é egocêntrico. É preciso dar calor à fora, hã? Tony e Mac, eu viste? Onde é que ela anda? Ainda no ar. Olha o coisa, o Reinhard aí. Boa, 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 boa. Já me fodi, foda-se. Boa, boa. 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 Tenho 10 em cima de mim, pá. Boa. Já dá res, meu. Ah, esta diva não vale um pouco. Como é que ela está, essa gaja? Cura aí, cura aí. Bem jogado. Desde que a cura esteja aí, eles não têm hipótese. Acá! Cura, 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 cura. Caralho, já dá-se a minha frente. Cura, 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 cura. Matei-te aí com ele. Matei-te aí com o que eu já vou fazer. Tá bom. Calho fora, cuidado. Pau, mete, ele siga. Olha a merce, olha a merce à direita. Olha a merce à direita. Boa. Tony. Oh, não, 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 não. Ei, eu não. Estou só a fugir, cara. Bem jogado. Cura aí, Merci. Cura aí, Merci. Ah, deixa estar, deixa estar. Eu aguento, mas eu aguento. Tô com o Metal. Tanto antes de me desviar, pá, das cenas. Não podes parar, caralho. AD, AD, AD. Atrás, 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 atrás. Começa aí Pharah. Vamos tentar matar o Pharah. Mas eles estão aí. É preciso ir aí, cara. Já tá. Olha, para trás, todos por trás. Houve um deles que já saiu do jogo. Wow, 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 wow. Mercy, mercy. Boa, boa, boa. Olha, foi. Tony, avisa, avisa, Tony. Tem um gajo por trás. Olha um Bassan, olha um Bassan, olha um Bassan. Ah, morreu. Bem jogado, bem jogado. Pronto, agora é f***. Ah, ganho. Não tem piada. Eu morri. Agora é bom de se meter, não quero saber. Ai ai. Nós já temos dois por onda aí. Tudo é sem fazer jogado na partida desta vez. Sabe o que é que eles viram? Eles viram assim, é pá, estes gás jogam muito. Deixa-me ir de curandeiro e eles passam o resto. E aqui é fuddy, por certa época a gente tem. Ah, eu nem vou fazer portal, vou fazer logo selo generator. Depende, depende. Não, não, eu aqui neste ponto prefiro o portal mil vezes, que é para estancarmos. Ou tu queres prolongar este sofrimento. E aí 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 Estou a dormir. Estou a dormir. Bem jogado, bem jogado. Bem jogado Feral. Agora deixa o carro tocar ali não? Bem jogado, bem jogado. A Pharah está com dois tracinhos e já dá tempo. Eu já. Afastem-se. Foda-se. Tens o portal certo. Sim, sim, sim. Obrigado então. Ah isto é pelas costas, por isso é que eu não o vi. Foda-se. Nice, nice, nice. Foda-se. 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 Foda-se que haja. Foda-se por favor. Foda-se magari. Olha, agora vem Bastion. Mas é só ficar aqui escondidinho, a menos que temos de ir lá. Dá o link por trás. Tem lá as minhas traps. 8 segundos, 8 segundos. Tranquilo, tranquilo. Cuidado com o Bastion, é só esconder o Bastion. Não vale a pena quando ah, não és tu. Ainda estamos brutal. Tá ganhando. Não, não tá. Não, não tá. Não, não tá. Não, não acredito nisto. Estão morreram todos. É confiança a mais. Eles não vão longe. Eles não vão longe. Ah, vou até aportá-lo outra vez. Ok, ok. Então mete aí que eu entrar. Mete, 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 mete. Não dá ai. Ok, tá. Ah, pronto. Agora chegaram ai. Quando assiste, pois está muito forte o meu. Tá. Opa, dá-me irritar este Bastion, man. Ok. Quem matou já? Misalha por já. Não está muito gateєron. Ah, foda-se. Oh man, para a Ana, meu! Vai todo mais este portal, ai onde tu puseste isto, ai! O que foi? Sim, ajudou um bocadinho, sim. Pá, teve que o pôr, que era para aparecer o pessoal. Acabou-se agora. Acabou-se porque eu estou em cima do carro. Pois, é isso que eu estou a dizer. E o melhor jogador deles é Ana. E aí, mesmo na boca. Foda-se, a sério outra vez. Foda-se, eu uso o meu especial e não consigo matar um sequer, não. Ah, está feito. Foda-se. Foda-se, não. Era o pão. Cá está ele. Comece atrás. Foram dados, as 3 kills. Ah, e houve uma que matei 5. Ah, deixei lá, e isso era o que nasceu. Incentivar. Vamos chegar nesta equipa? Seis? Está bem. Primeiro que agora eles encontrem um coisa. Eles procuram também um grupo de seis agora. Ah, é? É. De quando procuram só caso venho rapidamente. Eu também já venho. Ah, encontrou. Oi, mas é para voltar.